Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz, sinistro na área e vamos lá para mais um gameplay de The Forest Para quem viu o último vídeo aí, supostamente teria que ter salvo o nosso game, então vamos download aqui e vamos ver se deu tudo certo né Tomara que tenha salvado aí o nosso game Tô meio apreensivo aí Tchau É isso aí rapaziada Pelo visto, salvou Né Vamos ver agora se não bugou nada, se tá tudo em ordem É, as pedras não estão Só tenho moeda, isqueiro e os gravetos O... Mas vamos ver Vamos ver se ele não bugou, sinistro, porque na outra vez que deu o save Eu pegava a pedra e bugava Né Parece que já tá meio... parece que tá bem... bugado Ó É pessoal, ainda tá bugado Pegava um rest Pegava um rest É pessoal, tá bugado É, o game tá bugado ainda pessoal Mesmo que eu tenha... Mesmo que eles tenham corrigido É a parte... A parte do save O game ainda Não tá 100% Tá salvando Mas... Mas a parte dos itens, né Tô pegando a... A pedra, ela não tá vindo pro meu inventário Né Vamos ver se... É só isso A bolinha Pensei que era um pelado ali Jogar a bolinha É O machado saiu da minha mão Vamos ficar pegando ele Uma barrinha E roupa A barrinha eu consegui pegar A roupa não Vamos ver Bebida E... Peça de bandagem É O jogo ainda... Tá ruimzinho, viu A parte do save Eles... Consertaram Mas... Ainda tá bem... Tá bem bugado É... O outro vídeo Eu coloquei... Uma casa aqui Na planta E tal E ela não ficou Pelo seguinte Eu não... Depois que eu coloquei aqui Eu não salvei, né Então... Você pode culpar essa parte Mas vamos ver Se buga também a parte do... Da cabana, né Se eu consigo pegar A madeira É normal Vamos ver Eu ouvi um barulho de... Eu ouvi um barulho de... Pelado Ou será que foi só... Impressão Problema Eu só travei alguma coisa ali Ixi, olha os caras ali já Um 4 Mas tem hora que enche o saco Você não pode fazer... Quase nada e... Os caras já estão aqui Já Bom... Eu vou mostrar um pouco mais do jogo Pra vocês aí Ó, tem mais uns pelados ali Acho que aqueles que tinham me visto Aquela hora Que eu achei que eu tinha... Escutado Tem uma árvore aqui, cara Que eu tô curioso pra... Pra ver Eu vi isso... Nas outras vezes Eu tô curioso pra saber o que que é Com certeza não é coisa boa Mas... Vamos ver Lembrando que eu vou sortear o game aí Umas... Umas coisinhas aqui Ah, dá pra cortar Olha Essas plantinhas aqui Que você pega a comida Não é uma boa Você cortar Porque elas vão te dar alimento, né Então... Lembrando que eu vou sortear o game Dia 14 É... Tá quase aí Tá quase chegando Então... Se você tiver interesse Aí se você gostou do game Ele vai ficar melhor Então... Vai lá na página do Facebook Dá uma olhada nas regras Certinho Como fazer Pra concorrer Como fazer pra concorrer O... O game The Forest Ele ainda tá em Alpha Tá? Daqui alguns dias Eu não... Eu não coloquei na cabeça Quantos ali Eu... Passou ali na hora da tela inicial Mas eu não... Não reparei Tá? Mas provavelmente Deve ser sexta ou sábado Aí Então... É... Não tem nada Nessa bosta aqui Então... Provavelmente Muitos outros... Muitos outros bugs, né Olha Eu atravesso pela árvore Nossa Agora eu vou morar aqui Dentro da árvore Vou morar aqui Não tem... Não tem física A árvore Não devia dar pra destruir isso aqui, né Então... Se você tiver o interesse aí Do... De... De jogar, né The Forest Não tá tendo aquela graninha sobrando aí E tal É... Vai lá, velho Tenta... Tenta a sorte aí Entra lá na... Na página do... Sinistro Games Facebook E... Segue os regulamentos direitinho Lá Vê... Como fazer pra ganhar, né Pra concorrer E... Cruza os dedos, né Meu Vai que dá uma zica aí E você ganha, né Mas tem que seguir direitinho ali Os regulamentos, tá galera Então... Deixa eu ver se tem uma coisa útil pra cá Não tem nada Então como o game ainda tá meio bugado, né Então eu não vou ficar Fazendo muita coisa Vou só dar um rolê Vou mostrar Mais um pouco do cenário Né Eu... Eu particularmente Tô gostando do game Eu acredito Ah, tem uma lança aqui Já peguei uma lança Só que ela não foi pro meu inventário Ó Agora foi Tem uma roupa aqui Ó, ela não foi pro meu inventário Então... Ou seja Tá bugado Não... Não veio a garrafa Tá bugado Tem um perado aqui Vou cortar você no meio Vamos ver se as partes dele Ó, era pra ter alguma coisa ali Não tem Tem outra bebidinha aqui Tô com uma bolinha Ó, a barra A barra de cereal veio O flare veio A bolinha Eu pensei que ficava no inventário Mas não fica A cabeça Ah, as partes também Ah, as partes estão aqui As partes do... Do corpo Então é uma coisa ou outra aí Que parece que tá bugada ainda Mas... Como eu tava dizendo O game Ele tá em alfa 1 ainda Fim de semana Ele vai estar aí Na... Acho que a tartaruga Devia também dar pra matar Né? Afinal Você faz um... Olha, peixe Vamos pegar um lá Vamos ver se os peixes Estão bugados Ou se eles vêm pro... Se ele vêm pro meu inventário Não vêm Tá vendo? Ali diz que eu não posso Pegar mais peixe É como se eu tivesse Com o meu inventário cheio Só que na verdade Não tem nada No meu inventário, né? Então não adianta Vamos pegar também isso aqui Cutucar ela Cutuca Cutuca Peguei Ah... Gaivotas, né? Eu acho que deveria também Dar pra pegar, né? Pra fazer como comida e tal Beleza Então daqui a alguns dias aí O game vai tá no... Na versão 0.02 Beta, né? Eu acho que é isso E... Provavelmente vão corrigir um monte de bug Né? Mas... Na minha opinião Game é sempre bom, tá pessoal? Um game novo é sempre bom aí Ver... Opa, já botou errado Vamos ver se dá pra fazer Vamos ver se dá pra fazer Não dá Tem que descobrir algumas coisas Ah, não dá pra combinar também Tá aparecendo um botão de combinar Mas não dá pra combinar Então... Esse vídeo aqui ele foi mais pra mostrar aí se... Se tava funcionando, né? A função de salvar e como que tá o jogo Depois que você salva, né? E quando você começa o jogo Ele tá meio que... Zerado, né? Tá 100% Mas quando você... Dá load nele Ele fica... Todo bugado Vocês podem ver também que minha sombra Eu não tenho cabeça Os... Os produtores aí disseram que vão corrigir isso também Né? E... Mas é isso, galera O jogo tá... Ele tá bonito, cara Tem uns gráficos bonitos A interação com as árvores Com as plantas, né? Com os animais É da hora É... Eu acho que falta um pouquinho mais... Tipo... De sossego, né? Pro jogador fazer as coisas É... A cada 5 minutos Seja onde você estiver da ilha Aparece os índios, né? Os canibais Eu acho que isso... Não... Não tá muito legal, né? Na minha opinião Eu acho que assim Se você tiver escondido Você tá escondido Né? Não importa... Não importa... Aonde você esteja, né? Então eu acho que... Falta um pouco mais de inteligência pros... Pros canibais, né? É... Por exemplo... É mais aquele negócio... É... Se ele não me vê Ele não sabe que eu tô aqui, né? Então eu acho que falta isso no game Falta um pouco mais de... De inteligência artificial, né? Pros canibais É como... Eu ouvi um barulho Parece que... Eu acho que assim Eu acho que eles só deveriam ir ver Tipo, chegar perto de você Se eles... A chuva A chuva também tá da horinha Então eu acho que assim Eles só deveriam ir te incomodar Né? Se eles vissem o seu acampamento Se eles vissem você Né? O que me dá a impressão Que eu já falei no outro vídeo É o seguinte Que não importa... Aonde você esteja Os canibais Eles vão saber onde você está Entendeu? É como se... Vai... Eles só aparecem naquela hora que você está Né? Então se você passar, por exemplo Cinco minutos Parado em um canto Eles vão aparecer ali Né? Você não tem aquele negócio Ah, eu tô escondido O cara não vai me ver Né? Não A impressão é que Não importa onde você esteja Eles vão te achar De qualquer jeito O cara tá com... Tá com frio Quero ver se ele morre de frio Então eu acho que falta um pouco Um pouco disso, né? É... O jogador tá escondido Tá num canto legal Assim E... E os índios, né? Os canibais aí Acharem ele De qualquer jeito Então eu acho que... Tem que dar um pouco mais de... De sossego Não que... Aliás Não que... Seja bom, né? Porque afinal de contas O jogo é de sobrevivência Né? Então... Eu acho que... Tem que dar um pouco de... De sossego Mas não tanto também, né? Porque... Olha, eu cheguei naquela parte Que eu costumava fazer, meu Ui, eu quebrei as plantinhas Eu ia comer umas plantinhas ali Porque eu não sei se aquelas... Que elas podiam, né? Aqui Essas daqui podem Acho que essas plantinhas aqui É bom, cara Beleza? Mas deixa aí o que vocês acham Se vocês estão gostando Ó, um coelho aqui Vamos ver se... Olha, tem um... Ah, eu pensei que era um... Vamos ver se tá vindo Ah, esse aqui tá... O lagarto tá vindo pro inventário Agora é o coelho Pra achar o coelho aqui Ó, outro lagarto aqui Não, não é Apera de madeira De sei lá o que Cadê o coelho? Eu quero ver se o coelho Tá ficando no inventário Se não tá bugando também E agora pra achar esse coelho O que é isso aqui? É um passarinho Ah, fugiu Cadê o coelho? O coelho já fugiu já O coelho fugiu Vamos ver se eu consigo Fazer uma fogueira aqui Uma fogueira pequenininha mesmo Consigo Mas a fogueira ainda tá... Tá beleza Vamos... Vamos mostrar como que faz Uma comidinha Eu tenho que pegar E colocar Opa, é o C Colocar uma fogueirinha Pra ele É Cozinhar Eu tenho que esperar Ele ficar... Ô, pelado ali, ó Agora que eu tô fazendo Um... Um rango, velho Tô fazendo um rango O cara vem me... Um coelho aqui, ó Não, não Vários Meu dia tá baixo Vai pra água não Coelho Acho que eu peguei o outro Olha lá eles... Ah, o coelho ficou no inventário também Olha o outro aqui Agora aqui Nossa, gostei desse lugar aqui Tem cheio de animal pra pegar Peguei a comida Só que só apareceu um Acho que ainda tá um pouco bugado Vamos lá pegar meu... Com uma barrinha Pra recuperar energia Esperando foi embora E queimou Tostou o meu... O meu lagarto Ih, agora vai começar a chover Vai chover vai... Vai apagar a minha... Coloquei um... Um coelho Vamos ver se ele não queima agora Se não tem nenhum pelado Pra atrapalhar Eu aperto o C Ele coloca mais... Folhas Ó Um E Vai dar uma melhorada no fogo Vai, fica pronto aí Qual é o... Como Aumenta meu... Nossa, ele passou do meu lado e não viu Eu acho então que ele tá bugado Vamos ver Eu acho que eles estão bugados então Ah não, agora me viu Que que é, ó Ai, você queria me acertar Me espetar Ô, louco Levantou Ô, ô Onde você vai? Agora você não quer Você não quer brigar Ai, me deu uma porrada Então vai Cadê você? Nossa O que que é isso? Só encostou em mim Aí não, hein Bom, galera Esse vídeo foi só mesmo Pra mostrar como que tá, né Ó O jogo Depois que você dá um save Ou seja, ele ainda tá bugado Né Mas Ele orou muita coisa Né Pelo menos agora ele já tá dando o save Vamos ver se essas coisas aqui Ele Eles ficam no meu inventário Ó Ficou aqui os Os remédios Mais um flare que eu achei 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 uns dentes aqui Nossa O que eu posso fazer com o dente? Pode ser usado pra craftar Ei lá Tem um flare Ah, não Eu posso jogar o flare pra iluminar a caverna Tem umas falhas, né De Claridade De renderização Também tá Renderizado Feio aqui o corpo Da Da mulher Né Mas a gente espera que No próximo No próximo upgrade, né Do jogo Na melhoria, né Quando mudar Pra 002 Beta Já esteja tudo Resolvido Tem uma passagem aqui Tem um buraco Será que se eu cair eu morro? Ah, deve ser falha de De renderização Falha de cenário Então é isso aí, galera Se você gostou aí Desse Vídeo Dá um curtir aí Pra ajudar na divulgação Se não for inscrito no canal Se inscreve Direto aí Vídeos pra galera Todo dia E É isso aí Não esquece Que o sorteio vai rolar Dia 14 Aí tá chegando Né Então vai lá no Na página Sinistro Games No Facebook E E E Tenta a sorte Segue o regulamento lá Vê tudo certinho Beleza Esse game aqui Promete muito Então Vale a pena Ter ele aí Na No Nosso Na nossa biblioteca Da Steam Né E É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Um sinistro se despedindo Um grande abraço A todos Valeus Fui Peace Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço